Olá, esporte na área começando para deixar você como sempre muito bem informado sobre as notícias do esporte piauiense. Jornalisa, boa tarde para você. Passa para a gente os primeiros destaques do programa de hoje. Claro que sim, muito boa tarde Nathana, boa tarde a você também que nos acompanha e vamos aos destaques. River realizou o último treino antes de disputar contra o Piauí pela Copa Piauí Sub-21 e o jogo é logo mais às 8 horas da noite. Vamos ter uma entrevista sobre o campeonato piauiense de Karatê que está na etapa final. O que temos mais hoje, Nathana? Tem muito mais um esporte na área hoje, como por exemplo o grande número de medalhas conquistadas pelos atletas de badminton nos Jogos Escolares da Juventude 2017. E também mais uma etapa do campeonato piauiense de tênis de mesa será realizado nesse fim de semana. E ainda as últimas informações sobre o beat handball piauiense. Tudo isso e um pouquinho mais a partir de agora, esporte na área. Com sete pontos, o River é o terceiro colocado na Copa Piauí e hoje tem a chance de subir na liderança do campeonato. E é nos treinos que a turma do Galo mostra o que pode fazer para subir na tabela. Depois da vitória no clássico de domingo por 2x1 contra o Flamengo, a situação ficou mais tranquila no River. A pressão diminuiu, embora o adversário desta quarta-feira também seja um clássico. E o Galo vai enfrentar um time que não perdeu no campeonato, nem para o River, nem para ninguém. E embora o jogo seja à noite, não houve mudança de hábito. O treino foi mesmo à tarde com o sol a pino. O treinador Lucas Andrade dividiu dois grupos, um com o colete vermelho e o outro com o uniforme verde de treino. Sobre a partida e como o River vai entrar contra o Enxuga Rato em termos de postura em campo, o técnico não fez nenhum mistério. No início do campeonato, nós que saímos na frente, tivemos a virada e depois buscamos o resultado, o empate naquela partida. É seguir o trabalho, temos um entrosamento melhor agora, nesse segundo turno. Então, como a gente tem projetado e conversado com todos. São quatro jogos nesse retorno, confrontos diretos e a gente sabe da importância de somar pontos, de vencer. Então, é nessa maneira que a gente está se preparando para que quarta-feira a gente possa ter mais uma grande partida. Conversando com o treinador, aguardando a oportunidade para entrar em campo. Gleidson, o Gleidigol, está de volta após cumprir suspensão contra o Flamengo. E o atacante conhece muito bem o Piauí. Fez gol no treino. E agora quer marcar também no jogo contra o ex-time. Eu me sinto tranquilo em relação ao Piauí, um time que eu tenho o maior carinho. E voltando agora na suspensão automática, eu espero fazer gol contra o Piauí. O que eu mais gosto de fazer é jogar, voltar ao campo e fazer gol, que é o mais importante. O meio de campo, o Glaucio, também quer vencer uma equipe que ainda não perdeu no campeonato. Contra o Piauí aquela vez, por mim foi melhor, só que a bola não entrou. Agora, dessa vez, é colocar a bola para dentro e com certeza a gente vai sair com a vitória. É bom vencer um clássico, dar um ânimo a mais. Mas o Piauí também é um time forte e nós temos três tiros aí para dar os três tudo certeiros. Os resultados do Piauí, que têm sido empates consecutivos, vamos ver se nessa partida quem vai se dar melhor. Lembrando que além do jogo Piauí e River, lá no Pedro Alelafi, o Panaíba recebe o 4 de julho. Vamos mostrar agora a tabelinha de classificação, que com certeza terá alterações. Então a gente vê aí o 4 de julho, juntamente com o Panaíba na liderança, com oito pontos. O River com sete pontos, o Piauí em quarto lugar com quatro pontos e o Flamengo com três pontos na última colocação. Lembrando que as partidas de hoje vão consequentemente alterar essa tabelinha de classificação. E olha só, após passagem para a segunda fase dos jogos escolares, as atletas de handball da escola Júlia Nunes garantiram mais uma vitória e estão na final da competição. Na primeira fase, as garotas venceram a Mapá por 29 a 12 e a Bahia por 22 a 8. Com as vitórias, elas passaram para as semifinais e na manhã de hoje, mais um resultado positivo em cima do Amazonas por 21 a 14, garantindo assim vaga na final. Agora, as piauienses vão enfrentar a equipe vencedora do confronto entre Goiás e Distrito Federal. E ainda pelos jogos escolares, o futsal da escola São Mateus vai disputar com Curitiba a vaga na final do torneio. Já no voleibol masculino e feminino, no basquete masculino e no handball masculino, o Piauí foi eliminado e as delegações retornam para casa nessa quarta-feira. E aqui no estúdio a gente continua falando de handball, só que agora de beat handball, porque no circuito brasileiro de beat handball, as equipes masculina e feminina do IFP conquistaram o quinto e o oitavo lugar. E a gente vai conversar agora com o Willian Almeida, ele que é árbitro da Federação de Handball aqui do Piauí. Boa tarde para o senhor. A gente já começa perguntando, esse resultado de quinto e oitavo lugar é satisfatório para a equipe do IFP, que a gente sabe que tem se dedicado inclusive nesse circuito? É, no início o que a gente esperava era que o Piauí participasse de mais etapas, mas infelizmente os gastos são muitos e a gente só vai conseguir participar de duas etapas, essa da Paraíba e a de Natal que vai ser em novembro. As equipes passam o ano todo treinando, tem incentivo, tem patrocínio e a gente não, a gente pega os atletas que vêm do Indó, da Quadro e adapta para a areia. Infelizmente não vamos conseguir resultados melhores do que esses enquanto a gente continuar nessa falta de incentivo e de apoio ao esporte. Para a gente foi uma excelente colocação. Jornalisa, eu queria inclusive pegar esse gancho dessa transposição, porque aqui em Teresina a gente sabe que não tem praia, né? A praia mais próxima fica a 350, 360 quilômetros daqui de Teresina. Isso com certeza deve dificultar um pouco, deve atrapalhar muitas outras equipes que também participaram do Brasileirão, moram em áreas mais apropriadas para o treino, em áreas litorâneas. Isso dificulta? Também. As potências estaduais do Brasil, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, que tem um litoral vasto, né? Então lá o esporte começa na escola. A escola leva os alunos para a praia, onde eles começam a praticar já desde o início. Não há essa adaptação do indoor que nós temos aqui para a areia. Essa é a grande dificuldade que nós temos, né? Então a gente em Teresina só possuímos dois núcleos de treinamento para o beach handebol, que é a Pute Cabana e o Parque Lagoas do Norte. Inclusive lá a gente tem uma escolinha de handebol, tanto no Lagoas do Norte como no Parque Pute Cabana. Lá é que a gente faz os treinamentos da seleção e da iniciação, as categorias de base. E William, a modalidade carece de atletas? É, como eu estou dizendo, né? A gente tem que trazer os atletas do indoor para o beach, porque nós não temos, além desses dois centros, outros espaços. Nas escolas não há prática do beach handebol. Já diferente das potências que eu acabei de citar, que os alunos vêm da escola. Então a gente tem que pegar alunos, fazer seletivo para poder trazer mais atletas para o esporte. A gente depende muito da participação dos alunos na escola, coisa que nós não temos em Teresina. A próxima etapa para ser disputada é agora final do ano? Não, nós temos a etapa agora dia 30 de setembro e 1º de outubro, que é no Rio de Janeiro, em Sepetiba. É a quarta etapa. Vamos ter a quinta etapa, que vai ser no Paraná. E a sexta etapa vai ser no Rio Grande do Norte, em novembro, que é a que nós iremos. Que devem participar essas duas equipes classificadas, quem que é oitavo? Isso, vai participar tanto a adulta, masculino e feminino, que seria dia 11 e 12 de novembro. E vamos ter também a categoria juvenil e cadete. Juvenil será dia 15 e 16 e cadete 17 e 18. O IFP representou o Piauí nas equipes masculina e feminina, na terceira etapa do Circuito Brasileiro, lá em João Pessoa. Você também esteve lá presente, como árbitro. Como você avaliou essa competição, o nível dos atletas da nossa equipe do Piauí? Lá estavam os melhores atletas. Estava a seleção brasileira, os atletas que foram campeões agora no World Games, tricampeão masculino e feminino. Que são a base da seleção, a equipe do UNIP masculino, a equipe do UNIP feminino, da APSF também, tudo da Paraíba. Junto com o pessoal do Rio de Janeiro. Como a distância é muito grande e agora vai ter etapa no Rio de Janeiro, algumas equipes do Rio não vieram. Mas a nata da seleção, os atletas de alto nível, estava lá. E o Piauí está participando, tanto na arbitragem, também, nós, eu e o Francisco, que é a minha dupla, apitamos a fase final, que foi agora em março na Paraíba. E, com certeza, vamos também para o Rio Grande do Norte e, quem sabe, a fase final que vai ser em São Paulo, em dezembro. Como é que funciona essa questão da logística para sair do Piauí e participar em outro estado de uma competição tão importante como essa? Infelizmente, no Piauí, o esporte ainda é amador. Nós não temos incentivo da rede privada, de empresário, de ninguém. A única pessoa que apoia o Beach Handball no Piauí é o professor Luiz Carlos, junto com o Instituto Federal, que patrocina ônibus, transporte, alimentação, tudo por conta do Instituto Federal. Se não fosse o Instituto Federal, o Piauí não estava participando de nenhuma etapa. William, nós temos algumas fotos, a gente pode visualizar e você pode estar descrevendo quais foram os torneios, os atletas que estiveram nessa competição. Essa daí foi a fase agora, a terceira fase na Paraíba. Esse atleta é o João Paulo, da Seleção Brasileira. Aí, também... Mais um lance. Esse goleiro é o Cris, foi o campeão do World Games agora, o melhor goleiro do mundo. Aí é o time feminino, o time do Rio de Janeiro, do Niterói Rugby, contra o time da Paraíba. Novamente é o masculino, o time da Unip, campeão, que foi campeão, esse time de verde, com short azul. Essa aqui foi a etapa que teve aqui em Teresina, do campeonato nacional, da etapa do ano passado, na Lagoa do Norte. Esse aí é outro campeonato, foi o campeonato da Copa IFP, que nós realizamos todos os anos, no Parque Lagoa do Norte, onde o Instituto foi campeão. Essa daí foi a fase final, que teve em março, onde estavam as 10 melhores equipes do Brasil, onde a Unip da Paraíba foi campeã, tanto no masculino, quanto no feminino. Aí está a equipe de arbitragem. Tem atos do Brasil todo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Piauí, eu e o professor Francisco, que é a minha dupla. Ali está o Arco Continental também, Hernandes. Essa aí que foi a etapa que teve em dezembro, aqui no Parque Lagoa do Norte. Além dessa questão da dificuldade da logística, que você acabou de citar, que eu acredito que ela existe em qualquer competição, durante todos os anos, nessa última agora, que as equipes se classificaram em quinto e oitavo lugar, o nível das equipes adversárias também foi um desafio? Muito, porque a gente se reúne praticamente dois, um mês e meio antes da competição. Então fica muito difícil de acompanhar o alto nível das outras seleções, que já treinam durante o ano todo, tem a dificuldade da areia, a temperatura em Teresina. Nós temos que treinar à noite, porque o clima, infelizmente, para treinar no horário de dia é impossível. E as etapas lá são todas de dia. Então o clima também atrapalha muito, a temperatura. Nossos atletas estão, tanto tecnicamente como fisicamente, muito atrás. A gente não tem a preparação física adequada, nós não temos tempo. Os atletas, todos eles trabalham, fazem faculdade, a maioria já são pais, mães. Toda essa complicação atrapalha o rendimento do atleta. Mesmo assim, o Instituto continua investindo e apostando, né? Sim, sim. O Instituto está ranqueado entre as 20 melhores equipes do Brasil, isso já há mais de cinco anos. É a única equipe do Piauí que incentiva o Beach Handebol. Num total de quantas equipes? Mais de 30. Ah, então está em uma boa posição, levando em consideração as circunstâncias, né? A todas essas circunstâncias negativas, o Instituto está firme e forte na luta através do Beach Handebol. E as competições aqui no Piauí, em Teresina, como é que funciona? Aqui em Teresina, nós temos a Associação de Amigos do Beach Handebol, que é o presidente e o professor Luiz Carlos. Junto com a Federação de Handebol, a gente promove os eventos aqui. Os eventos são realizados mais ou menos mensalmente, no Parque Lagoa do Norte ou no Parque Puticabã. A gente vai revezando os dois espaços, porque são os únicos espaços que apoiam o Beach Handebol no Piauí. Parabéns, então. Com certeza. Parabéns, então, pelas conquistas que essa turma fez. Quinto e oitavo lugar, como você já disse, representa muito bem. Classifica aí a turma para as próximas etapas. Boa sorte nas próximas. Só dar um lembrete. Agora, em 2018, vai ter os Jogos da Juventude Olímpica, que vai ser na Argentina. E o Brasil vai participar, com certeza. E na seleção feminina, tem um atleta do Piauí, do IFP, a Eloine. Ela foi convocada, ela foi vice-campeã do Pan-Americano, que foi realizada ano passado. E em 2018, com certeza, ela vai estar nos Jogos da Juventude. Com certeza, vai representar muito bem o nosso estado. Muito bem. Vamos para o intervalo, Nádia. Vamos agora dar um tempo. Esporte na área volta já já com muito mais informações do Esporte Piauiense. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial, e o nosso canal no YouTube, Legislativo P. tvassembleia.org é o que liga. Estamos de volta com mais Esporte. E olha só, mesatenistas piauienses intensificam os treinos para mais uma etapa do campeonato piauiense. Que serve de preparatório para os Jogos Escolares em Brasília no mês de novembro. Confira. O final de semana será suado para os atletas do CT Fundação Nossa Senhora da Paz, do projeto Raquete na Mão. O CT cedia a terceira etapa do torneio de tênis de mesa Piauí. Essa fase serve de preparatório para os Jogos Escolares em Brasília no mês de novembro. A gente está recebendo os principais atletas do estado, né? E também a participação dos atletas de São Luís, de Caxias, que dá um upgrade a mais ao evento. O evento ganha em qualidade. Então, ele é disputado em quatro etapas. Essa é a terceira. Então, depois dessa, só vai ter mais uma para a gente conhecer os campeões em cada categoria que a gente tem dentro do campeonato piauiense. Alguns atletas estão em véspera de torneio. Então, hora de intensificar os treinos para conquistar o maior número de pontos. Adrielson Santos é o segundo colocado no ranking do esporte no estado em sua categoria, a juvenil. Está sendo muito boa. Estou dedicando muito, treinando, para sair um bom resultado. Quem voltou dos Jogos Escolares recentemente foi o Lucas Vinícius. Ele disputou na categoria infantil. Jogou sete vezes e ganhou apenas uma partida contra o atleta do Maranhão. Mas valeu a experiência, hein, Lucas? Foi muito boa. Eu ganhei muita experiência. E no próximo ano eu estou confiante que vamos ganhar. E trazer essa medalha para cá. O projeto Raquete na Mão conta com 30 alunos. Os treinos acontecem três vezes por semana, sete horas ao todo. E existe há cinco anos. Quatro atletas das oito vagas do Piauí. A gente conseguiu quatro atletas aqui da fundação. A fundação tem um diferencial que trata o esporte como o esporte deve ser tratado. A gente vê os Estados Unidos onde o esporte é agregado à educação. Então, esse faz todo o diferencial. Então, nós temos atletas aqui que já jogaram no Brasil todo. E participar agora tem o Lucas Vinícius que está aqui e o Adriel que vai para Brasília. Então, para atletas que participam de competições de alto rendimento. Então, tem uma perspectiva de ter um ganho através do esporte. Então, isso é todo o diferencial que a gente tem aqui na nossa escola. Alguns alunos alçam bons voos. Ganham experiências, desistem, mas retornam. Como é o caso do Jorge Nascimento, que passou seis meses sem jogar. Mas bastou uma relembrada em um jogo qualquer para voltar para as aulas e ir direto para a terceira etapa do tênis de mesa. O que eu quero chegar é pelo menos no segundo lugar nesse campeonato. Essa é a minha expectativa para isso aí. Treinando para chegar lá, porque se treinar mole, não vai para frente não. E o potencial dos atletas de badminton é visto no recorte de medalhas conquistadas nos Jogos Escolares da Juventude. Vamos ver. A medalha no peito não esconde a sensação dessa equipe dourada. E com o resultado histórico nos Jogos Escolares Brasileiros, Juliana e Tiago voltam para casa com três ouros e a sensação de dever cumprido. Tudo depois de garantirem o principal lugar no pódio nacional. É muito gratificante para mim, porque é o meu primeiro Jogos Escolares. Está competindo ao lado da minha irmã e dos meus companheiros de equipe, que um deles já foi para os Jogos Escolares e eu trazi três ouros no meu primeiro Jogos Escolares. É muito gratificante. Chegar em três finais foi muito trabalho duro antes dessas competições. Treino foi esforço, foi uma semana muito intensa. Então, conseguimos resultado, foi um feito histórico. E todos estamos muito felizes com esse resultado. A gente se preparou bastante para poder conseguir esse ótimo resultado. Representa muito trabalho e bastante esforço. A parte de agora é foco nacional. O torneio reuniu os melhores atletas escolares do país. E ao todo, a equipe Joca Claudino trouxe oito medalhas, sendo cinco de ouro, duas de prata e uma de bronze. O resultado deu tão certo que os atletas já focam até em novos desafios. Foi o esperado que eu esperava para mim. E joguei bem e competi a sinal com a minha irmã. Então, foi um prazer enorme conseguir essas medalhas. A competição é importante, tanto para trazer medalhas para o Estado, para a escola, representar os dois. A partir de agora, foco nacional. As medalhas esperadas, a gente conseguiu atingir todas. Foram todos os ouros possíveis que nós conseguimos nos jogos escolares, inclusive recorde. Pela primeira vez, no mesmo Estado, uma escola, o clube conseguiu cinco medalhas de ouro. Destaque com as petecas, quem também quer garantir o pódio é Fran Stielton, que intensifica os treinos de olho no Nacional e nos Jogos Universitários. A gente quer repetir, não, é melhorar o título do ano passado, que é subir no lugar mais alto do pódio. Agora, com a implementação dos Jogos Universitários, com as duplas, a gente acredita que o Piauí consiga um maior número de resultados. E com relação ao Nacional? Então, eu vou buscar o meu lugar de novo, porque no campeonato passado eu fui campeão. Eu só quero manter o título e subir para o ranking brasileiro. E quem está prestes a conquistar mais medalhas são os karatekas, pois a 27ª edição do Campeonato Piauiense de Karatê etapa final já tem data e local definidos. Será no próximo sábado, dia 23, no Parque Nova Poticabana, a partir das 5 horas da tarde. O torneio é pré-olímpico do Estado. E para mais informações, hoje temos a presença do presidente da Federação Piauiense de Karatê, João Alencar. Boa tarde, João. Boa tarde. Obrigada pela presença. Boa tarde. Então, vamos relembrar, né? A etapa anterior foi em uma, correto? Isso. Tivemos a última etapa em uma, que foi a quarta, né? Etapa classificatória. E agora temos a etapa final, né? Que vão pegar todos os classificados nessas quatro etapas anteriores, né? Para disputar a etapa final e definir aí os campeões piauiense, né? A gente acredita que cada etapa já serve como experiência, como bagagem, né? E claro, como treino para as etapas que vão vindo mais à frente. Qual é a expectativa para essa etapa agora? Bom, a expectativa é muito boa porque temos todos os melhores atletas do Estado, né? Atletas que participaram de campeonatos nacionais, internacionais, né? E dessas etapas classificatórias, do circuito nacional. Então, o nível técnico vai ser bastante elevado, né? E os atletas estão bastante ansiosos para ser definida aí a seleção que vai representar o Estado no próximo ano. E são diversas categorias, né? Exato. É desde o Mirim, né? Que é de três, quatro anos, até o Master, que não tem idade limite. A gente está vendo, a gente acabou de ver algumas imagens ali, a galera se dedicando, treinando. Esse empenho, esse esforço que a gente vê da turma nessa competição, pelo fato de ser uma etapa pré-olímpica, exige mais, João? Com certeza, né? Além do estadual, nós vamos ter o pré-olímpico e o estadual. São dois eventos. Esse pré-olímpico é onde vai definir a seleção piauiense, que vai representar o Piauí no pré-olímpico nacional, onde vai ser definida toda a seleção brasileira, que vai representar o Brasil na Olimpíada em 2020. E para a organização desse campeonato estadual, qual é o apoio que vocês têm? Bom, a federação não teve apoio, nem da iniciativa privada, nem da pública, né? Mas a gente segue um caminho forte aí. Graças a Deus, os professores são bastante unidos, as cidades, né? Todos nós nos unimos para realizar esse evento, em parceria com as academias, as associações, para realizar esse evento mais uma vez. João, o que a gente observa é que as artes marciais, de um modo geral, a gente pode citar aqui o judô, não só o karatê, o jiu-jitsu, boxe também, parece que está tendo uma procura maior. Inclusive não só pelos já praticantes, pela galera que compete, que já tem uma experiência aí, ao longo dos treinos e de outras competições, mas a turma também que não praticava, parece que está procurando. É isso realmente que se observa? É, é verdade. Hoje em dia o mundo está cada vez mais violento, né? As pessoas estão procurando a questão da defesa pessoal, a melhoria de saúde, né? O karatê ajuda muito nas funções cardiorrespiratórias, né? E cardiovascular, né? Ajuda no combate ao estresse, combate ao sedentarismo, e isso ajuda muito, tanto na saúde física, quanto na saúde mental, né? Além da defesa pessoal, né? Que está sendo bem procurada aí hoje em dia. Muita gente que começa, que entra por conta dessa questão da defesa pessoal, de algum problema de saúde, acaba vocês reconhecendo que pode ser ali um talento futuro? Com certeza. Tem pessoas que procuram unicamente pela saúde, outros por melhorias físicas, né? E acabam se encontrando no esporte e tendo um potencial elevado e desenvolvendo até que chega na parte de competição. E a gente vê também que o público feminino cada vez mais é atraído por essas práticas, né? Como a Nájela disse, de forma geral, inclusive mulheres. E você como presidente e treinador, quais são os desafios que você vivencia diariamente com os seus atletas? Bom, os nossos principais desafios hoje são a questão do apoio, do patrocínio, e como é um esporte amador, né? Os esportes amadores ainda encontram essa dificuldade de apoio, mas em questão de treinamento, de técnica, nós estamos bem. Agora o Piauí, na última competição, ficou em sétimo colocado geral do Brasil, né? De 27 estados, ele ficou em sétimo colocado e com um número reduzido de atletas. Então, isso foi uma grande vitória, mostra que nossos atletas estão bastante treinados, bem focados, e que a gente está pensando apenas da questão do apoio, né? A grande dificuldade, a grande busca aí é a questão do patrocínio. Essa etapa agora vai ser na Poticabana? Isso, vai ser no Parque Poticabana, que a gente escolheu um local que vai dar bastante visibilidade ao esporte, né? Que no sábado tem bastante gente, não só para ver o Karatê, mas para ter uma prática esportiva, né? Para passear com a família. Então, a gente vai ter bastante visibilidade, a gente escolheu esse local justamente por isso. E, João, a gente vê que muitos atletas vão para competições nacionais, inclusive esse pré-olímpico é um pré-olímpico nacional. Também tem atletas que vão para torneios internacionais aqui do Piauí? Temos sim. Nós temos alguns atletas que estão nesse nível internacional, medalhistas em campeonatos sul-americanos, participantes do campeonato pan-americano. Também tem... Esse ano tivemos o Arnold Classic, né? Que tivemos atletas participando, que obtiveram uma boa colocação. Então, a gente tem já atletas nesse nicho aí internacional. A gente está precisando apenas de mais ritmo, né? Cada vez mais os atletas participarem de mais eventos. E a dificuldade está justamente no patrocínio. A gente tem que escolher cada campeonato para poder ir, ver a questão dos custos e tudo, qual que vai valer mais a pena. Porque a gente não tem condições de estar viajando em todo esse circuito internacional e circuito nacional, né? Que é o que possibilitaria a gente ter mais atletas nessa questão do alto rendimento. A cada conquista, seja estadual, nacional ou internacional, isso representa também mais responsabilidade, não só para os atletas, mas também para a federação? Com certeza. Hoje, a federação piauiense, já há alguns anos, ela vem em uma crescente, bastante acentuada. Nossos atletas já não são vistos como qualquer atleta, né? Eles já são vistos como grandes potenciais. Então, eles já são visados pelos adversários, já são estudados. E isso traz uma grande responsabilidade. Cada vez mais a gente tem que buscar mais treinamentos, mais cursos, especialização na área, né? Estar sempre viajando, se reciclando, né? Se capacitando para poder cada vez mais representar melhor nosso estado. É, nas imagens nós vemos que várias faixas etárias interagem durante os treinamentos, né? Você, na sua academia, como você trabalha? Você trabalha com meninos e meninas de várias idades? Depende do potencial? Como é que faz essa questão de avançar o treinamento? Isso. Nós temos turmas específicas para crianças, temos turmas específicas para adultos, para adolescentes, pessoal de alto rendimento, pessoal que está buscando a prática unicamente para a questão da saúde, questão de benefício físico, perda de peso. Então, é bem específico. E também temos os treinos gerais, onde toda a seleção treina, onde todo mundo compartilha do mesmo treinamento. Então, é bem voltado para cada aluno, para cada início. E depois só o convite. Pois é, só para a gente encerrar, pedir para você fazer o convite, já que é na Puticabana, como você disse, um lugar bem acessível, para a turma poder prestigiar. Eu faço convite a todos os espectadores que possam comparecer à Puticabana, dia 23, sábado, agora, às 17 horas, para ver o Karatê do Piauí em ação. Com certeza. Obrigada, João. Boa sorte para a galera. Obrigado. Muito obrigada e sucesso. Muito obrigado. A gente fica por aqui, né? Hoje é só recado dado, mas amanhã a gente está de volta com o Esporte na Área, trazendo muito mais notícias de todas essas modalidades e categorias que o piauiense gosta e sabe que vai ver aqui de segunda a sexta-feira, às 5h10 da tarde. Isso mesmo. Até amanhã. Boa tarde.